Se me abandonar Não vai dar Pra encarar sua partida Sem sentir saudade É pura verdade Sei que não dá mais Mas hoje já se apagaram O show já terminou Vou sofrer demais Seu olhar dá pra notar que o amor acabou Mas eu sou capaz De enfrentar o sofrimento De cabeça errada E viver a minha vida Pra faixa um novo amanhecer Procurar um novo amor Independente do prazer Alguém que saiba dar valor A tudo que eu tenho pra dar Pra luz do palco se acender O show de novo começar O tempo Deus vai dizer Imensoar essa paixão Na poesia se encontrar Na bela dia da canção Pra ter motivos pra cantar Quando a cortina se abrir Eu digo não pra solidão Se me abandonar 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 Se a brisa da manhã Se me abandonar De me se esconder De me se esconder Se o sol me procurar Lembrando me aquecer, não quis deixar pro mar Quis por merecer, quis tudo pra te dar Vou te querer, eu quis não te perder Ver de você, com o vazio no coração Adeus, e no frio da solidão Que gostou, vem cada noite adorbecer E nem sequer voltou Um pedaço pra mim, que me dê a outro Se sou perto do fim, a brisa nem passou Ou só não me divertiu O vazio, o vazio no coração Adeus, e no frio da solidão A noite adorbecer Ele nem sequer voltou Um pedaço de mim, de minha boca Se estou perto do fim, a brisa nem passou E não se perdoou E só não me despertou E só não me despertou Um pedaço de mim, de minha boca E só não me despertou Vem com cheiro de saudade Vem pra mim Com teu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos O desejo da boca A letra do beijo Vem me apertar em seus braços Envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais Um dia de amor Mas vem Vem com cheiro de saudade Vem pra mim Com teu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos O desejo da boca A letra do beijo Vem me apertar em seus braços Envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais Correr de amor Vou entregar E incentivar Ver a beleza das plumas Lá um cantinho de um beija-flor Vendo o perfume das flores Vendo o perfume do amor Vem meu coração Sente o delírio dessa paixão Vem também Meu coração Sente o delírio dessa paixão Manda outra, Tira Agosto Manda outra Suas lágrimas são O bastante pra me dizer Se houvesse perdão Pra mim não poderia ser Dessa vez foi demais E eu fui incapaz Do amor que você me deixou Faço o que preciso for Só não vai revelar O quanto foi ruim O quanto foi ruim Não haverá desabar Você não é assim Cada onda que vem Você me deu o amor E você me fez bem Com uma conta de dor Você pode esperar Essa felicidade o dia virá Porque sabe o amor Que vem a pegar Na vida inteira Mas nem sempre Espera cá pra chegar Essa felicidade o dia virá Porque sabe o amor Que vem a pegar A vida inteira Mas nem sempre Fiz para que a paz Chega Eu vou aí, ó Mas é muito mais Que o calor de uma fogueira Os filhos da paz Não abarraram as cordilheiras Pois entre nós o amor não é De brincadeira viva É ter a mão Lutar do pé Do fundo de quem tá É emoção Mas não vem de algodão Que vem e logo vão É muito mais Os carnaval Feito arco-íris Na oitava cor O princípio O princípio ao céu Tem o sol Tem o sol Testemunhar a poesia de nós dois Iluminar os nossos sonhos e depois Astro rei, seja bem-vinda com sua magia Luz de brilhão, seu manto nesse dia que anuncia Vejo florir nosso jardim, eu sinto a paz reinando sim Eu sinto a paz reinando sim, aquela dor já não vai mais A santa paz, eu sou feliz, enfim Vejo florir nosso jardim, eu sinto a paz reinando sim Aonde nascer daquele amor, aquela dor já não vai mais Vejo florir nosso jardim, eu sinto a paz reinando sim É sim É sim Não vai mais A Patria Quer sambar, quer sambar, quer sambar, pretinha O meu sonho verdadeiro É gostando de sonhar Todo mundo no terreiro Vindo até o sol ganhar É tão doce de cantar, cantar E é o som dos santãs e dos malagandais Eu não quero parar O sábado sorri de cantar Nosso amor do ar É o sábado, gente, ou até de repente Pra gente versar E se cata, se cata, se cata É o sábado é de filosofia E da união Tem a força e a magia Que acende o coração E pra minha alegria O meu samba vai além É a minha bandeira A paixão verdadeira que me satisfaz Essa luz tão divina Ilumina os nossos que trazem É o sábado, gente, ou até de repente Nós sentem a paz Essa luz tão divina Ilumina os nossos que trazem Vambora, 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 vambora Ih, pegou, pegou Eita Eita Faltou dinheiro pra tocar em condição A dona da minha roda vira sem parar E você sabe que eu sempre te amei Eita E dá um beijo que eu puder vou te fazer E esquecer que a barra é brava já passou Olha o cadavete sem o preço olhar Amor Era ovo frito agora pede camarão Era água de força agora pede mineral Lá na esquina a gente passa no salão Normal Eu tô maior moral porque a preta é legal A dona com a da bomba aí pra baixo não olhou Lembro do ferreiro que sempre tava esmajando Amor Era ovo frito agora pede camarão Bora mais Com o caderno a gente passa no salão Normal Eu tô maior moral porque a preta é legal A dona com a da bomba aí pra baixo não olhou Lembro do ferreiro que sempre tava esmajando Amor Peca 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 O povo tá sambando, Claudinho, vambora Aproveitar pra agradecer as bassas É Agradecer as bassas, Claudemir, pelo convite Dizer que pra nós foi uma honra Tá aqui fazendo esse pagode pra vocês Quando vocês precisarem Quando precisar De respirar o balacobaco pra presente Vou fortalecer vocês Tá Obrigado mesmo pelo tratamento Pela recepção Espero que tenha agradado Claudemir, sem palavras, tá Eu não sei nem como recompensar esse convite Esse carinho que você tem pela gente Pelo nosso trabalho Baixinho, baixinho, baixinho Pelo trabalho, pelo nosso segmento Nosso segmento precisa disso aí que você falou União Aquele elo Aquele elo de um pro outro Da gente se gravar De se respeitar De se entender De se compreender E hoje a gente tá feliz pra caramba De peito aberto De dar as bassas abertas As portas pra nós aqui Nos tratado com o maior respeito Com o maior carinho E deixado a gente Fazer que o nosso som Reverbere para o mundo inteiro Através de uma coisa chamada internet Obrigado Claudemir Obrigado Obrigado as bassas A cada um dos responsáveis aí Obrigado grandão Tamo junto E a galera que veio Galera de Caxias, de Campo Grande Nossos amigos de antigamente O Guinho e meu irmão da antiga Tamo nós Obrigado Prazer de verdade Falo em nome da diretoria Receber vocês aqui Samba real Na essência De verdade Maneiraço Obrigado A gente que agradece negrão Tamo junto Na moral, na moral Tamo nós Pô, valeu mesmo Claudemir Valeu os bassas, hein? Eita, meu! Aí o coro môme É partido alto Vai lá que vai Claudemir, resta a paz Tic 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 Sou filho de todo samba Sou dentro de badoqueiro Criado na madrugada No meio de pagodeiro Tá dentro da minha casa Tem caldo nessa panela Já que tocou no assunto Tem festa hoje na papeira Oxirê, oxirê Ere, 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 ere Oxirê, oxirê Ere, 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 ebre Oxirê, oxirê Ere, 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 ere Oxirê, oxirê Você vai sambar comigo Porque já foi avisado E hoje vai ter fudoso No fundo do meu barraco Descalço no chão batido Se já clareou com a teia, me trago essa resistência No sangue da minha veia, xirê é a velha guarda Xirê é a juventude, xirê pra nos dar saudade Xirê pra nos dar saúde, xirê para relembrar Meus ancestrais, xirê para cultuar meus orixás Xirê pra essa cheia prevalecer É o xirê, ô xirê, ô xirê Sou filho de todo samba, tô dentro de bazuqueiro Criado na madrugada, tô meio de baboteiro Tá dentro da minha casa, tem caldo nessa panela Já me tocou no assunto, tem pés, nega Você vai sambar comigo, porque já foi avisado Que hoje vai ter tudo no fundo do meu barraco Descalço no chão batido, se já clareou com a teia Trago essa resistência no sangue da minha veia Xirê é a velha guarda, xirê é a juventude Xirê pra nos dar saúde, xirê para relembrar Meus ancestrais, xirê para cultuar Meus orixás, xirê pra essa cheia prevalecer Xirê, ô xirê, ô xirê, ô xirê Fala,큼aco. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.